Fala, fala, fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos aqui em mais um vídeo de teclado, mais um musicaço, 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 beleza? O nome da música é A Casa É Sua, essa música é do Casa Worship, beleza? Beleza, esse ministério aí é lá da igreja do Pastor David Passamane, lá em Goiânia, que musicaço! Bora pro vídeo, vou tocar aqui e depois a gente troca uma ideia, vamos lá? Beleza, começando Início Você é bem-vinda aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Teu vento Aqui é só pra teu vento Como a teu trono Vem, reina Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Aparece 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 Que o teu nome Aparece 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 Que o teu nome Que o teu nome Aparece Que o teu nome Que o teu nome Que o teu nome Cresce Enche esse lugar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa parte que apareça Aparece Que o teu nome Que o teu nome Cresce Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Ré sustenido Dóis Três Ó Ó Então tem um solo aqui Ó Um Dois Três Quarto Sol sustenido Com quatro Um Dois Três Ó Ó Você pega aqui ó Ré sustenido Fá Sol Sol sustenido Ó Bate junto assim ó Ó Ok ó Fazer aqui ó Só ele ó Ó Sem introdução Tá bom ó Ó Aí vem aqui ó Ó Mais uma vez ó Um Sol sustenido Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Ó Vai pro solo ó Ó Ó Ok? De novo ó Ó Ó Ó Ó Cê Bem vinda Aqui Sol sustenido Tá vendo ó Casa Sol Fá menor Pode entrar Mesmo assim de mim Nó sustenido É Mesmo assim de mim Aí Mais Sol sustenido Com o quarto Sopra teu vento Esse só pra teu vento É só sustenido com baixo em dó Sopra teu vento Aqui Tá vendo ó Tá vendo ó Olha lá ó Sol sustenido Sol sustenido com baixinho ó Toma o teu trono Vem lá Nós queremos te ouvir Beleza? Nós queremos te ouvir Coloca a quarta Vem lá Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Beleza? É então É De novo né Apareça Que o teu nome cresça Incendiar É meio de este lugar De este lugar Apareça Foi mal? Aqui né Apareça Que o teu nome cresça Vem em mim sempre Vem em mim sempre Beleza? Então os acordes Sol sustenido Aqui ó Sol sustenido Sol sustenido com quarta Beleza? Fá menor Aqui ó Aí esses três aqui ó Dó sustenido É sustenido É sustenido Bom É isso Depois o sol sustenido Olha lá Sol sustenido com baixo em dó Ó o baixo em dó Ah tá Ah tá Vai ter aqui depois Dó sustenido Na... É... Apareça Que o teu nome cresça Aqui ó Si bemol menor Tá aqui ó Ou Lá sustenido menor Tá aqui ó Lá sustenido menor De lugar De lugar Mereci lugar E o to menor Pra poder fechar Vai ter sol sustenido Olha lá Sol sustenido com baixo em ré sustenido Que não vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Musicaço Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau